Rádio Mais Como os carros alborguete Boa tarde Curitiba Boa tarde Região Metropolitana Boa tarde meu Paraná Boa tarde Brasil Você que está ligado na M1120 Rádio Mais A nova emissora brasileira do Paraná Você que está na Internet Mundial Rádio Mais.am Rádio Online Vamos começar agora Com Ricardo Alexandre Mianes Marina Petri Anderson Aires Jairo Nascimento Alceu Valério Geraldo Fantinati José Luiz Filho A nossa caminhada pelo mundo do jornalismo com credibilidade Plantão da Mais Notícia minuto a minuto No seu rádio A partir das 17 horas e 3 minutos Horário do observatório paranaense da Rádio Mais AM 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 1120 Rádio Mais Polícia prende cinco suspeitos de matar brasileiro Em Madrid, na Espanha Acredite se você quiser Estão fraudando remédios para combater o câncer Repito, agora Estão fraudando remédios para a cura do câncer Isto é sacanagem Isto é crime Isto é violência Contra aqueles que são portadores De algum tipo de câncer E estão espalhados No território nacional Daqui a pouco Polícia Federal Desbarata quadrilha que fraudava o INSS E desviou dinheiro para campanhas políticas Daqui a pouco Ladrão de carro morre em troca de tiros com a polícia de Pinhais Daqui a pouco Motoqueiro atira em pai e filho Na capital do estado do Paraná Homem assalta Idosa é preso e leva uma camassada de pau Fica mais quebrado do que arroz de terceira Homem acaba baleado em tentativa de assalto em Curitiba Jovens fazem brincadeira de mal gosto E jogam óleo em avenida da capital Acontecem cinco assaltos próximos a bancos por dia em Curitiba Polícia prende um vagaba Que já esclareceu vários crimes Daqui a pouco Ladrão que roubou ontem um cidadão na porta de banco E ainda deu um tiro Na vítima hoje apareceu mais vítimas na delegacia Assassino de dezesseis anos Entrega-se a polícia E diz que matou para não morrer Acredite se quiser Polícia Federal desarticula instituição financeira Dentro de um banco famoso na capital do Paraná Suspeito de matar policial é preso Corpo de pedestre atropelado é encontrado Dentro do carro do motorista sem que ele percebesse Ministério Público Federal quer polícia militar e civil longe de estradas federais Comissão de Constituição e Justiça aprova a regulamentação de festas eletrônicas no Paraná E polícia pega traficantes de LSD em Curitiba Ricardo Alexandre A primeira informação desta tarde É que a polícia Você acompanhou Através da internet Na Folha Online Na Gazeta Online No Jornal do Estado Na Folha de Londrina Nos principais jornais brasileiros Mais um brasileiro Mais um brasileiro Se não bastasse Uma quadrilha De brasileiros Que foram presos Também em Barcelona E devem ser Devem ser recambiados Na próxima Segunda-feira E dez brasileiros Foram presos Na Espanha Acusados de falsificação De documentos E Segundo informações Que nós estamos recebendo agora Eles deverão Ser recambiados Recambiados Para O Brasil Ricardo Alexandre É o nome do homem Olha o Borghetti A informação Olha o Borghetti A informação Da polícia Que prendeu Cinco suspeitos De matar o brasileiro Em Madrid Realmente A polícia espanhola Prendeu cinco chineses Suspeito de envolvimento No assassinato De um brasileiro De vinte e cinco anos Encontrado morto No centro de Madrid Na madrugada Nesta última terça-feira A polícia Não divulga O nome da vítima Mas confirma Que o homem Teria sido encontrado Na rua Fuencarral No centro da cidade Isso por volta De cinco horas Da madrugada Segundo os policiais Ele estava com parada Cardiorrespiratória E apresentava Graves contusões Na região da cabeça E também feridas De arma branca Na região das costas Ele foi socorrido Pela equipe Do SAMUR Serviço De emergência E resgate De Madrid Que tentou fazer A reanimação pulmonar No entanto De acordo com o laudo Do departamento De proteção civil Da prefeitura Ele teria morrido No local do crime De acordo com informações Dos policiais O brasileiro Teria enterrado Teria entrado Em uma briga Com um grupo De chineses A polícia Ouviu como testemunha Um amigo da vítima De nacionalidade tcheca Ele afirmou Que o brasileiro Teria roubado Uma barraquinha De comida chinesa Na rua Ao lado De um amigo português De 27 anos de idade Que foi esfaqueado Durante a discussão E está hospitalizado Com ferimentos no rosto E também na região da cabeça O vendedor ambulante Teria gritado Por ajuda E outros quatro chineses Saíram correndo Atrás dos ladrões Com facas E também canivetes A testemunha Que passou amanhã Prestando depoimento Chamou a polícia A ambulância E também foi atendido Com uma crise de ansiedade A assessoria de imprensa Da Polícia Nacional Da Espanha Disse A BBC Brasil Que os cinco chineses Acusados de envolvimento Na agressão Permanecem detidos E serão entregues À justiça Como suspeitos De homicídio doloso O consulado brasileiro Na capital espanhola Não havia sido informado Pelas autoridades Sobre a morte Do brasileiro E acabou se surpreendendo Com a notícia Que recebeu O consul Gelson Fonseca Disse a BBC Brasil Que são raros Os casos envolvendo brasileiros Em crimes de morte Na Espanha A BBC Brasil Tem todas as informações De que Os brasileiros Realmente Teriam tentado Praticar o roubo Na barraquinha de chineses Quando foram então Denunciados Pelo chinês Que seria roubado E este pediu ajuda A demais Aos demais Chineses No total de quatro Que perseguiram Os brasileiros E acabaram então Praticando Este crime Luiz Carlos Alborguete Agora É muita burrice Do cara Sair do Brasil Pra ir até Espanha Pra chegar lá Num país que ele não conhece Nada Não conhece ninguém Não sabe Como funcionam as leis E naquele país Praticar o roubo Quer dizer O cara tem que ser muito Idiota Tem que ser muito burro Pra fazer algo Dessa forma Pô Mas ô Ricardo O cara morreu E você ainda Tá xingando o cara Morreu Tá morto E bem morto Como diz outro Vai sair do Brasil Do país de origem dele Pra ir lá na Espanha Rapaz Meter a mão no que é dos outros É roubar Para com isso Para com isso Quer dizer Morreu Tá morto E bem morto Esse rapaz Que foi vítima Que ele foi saqueado No centro De Madrid Ele A maioria dos jovens Que sai Aqui do Brasil E vão para a Espanha E vão para a Espanha Começam a praticar Atos ilícitos Porque estão sem dinheiro Sem o capim no bolso E o que aconteceu Com esse jovem Brasileiro Ele foi assassinado Foi encontrado morto No centro De Madrid Ontem Na madrugada Para amanhecer Hoje Não foi divulgado O nome da vítima Até agora Mas segundo Uma testemunha Um amigo Do rapaz Que morreu Falou Olha Ele morreu Porque ele roubou Comida Chinesa E Ele foi Sfaqueado Após Uma discussão Violenta E Acabou Sendo assassinado O consulado Brasileiro Conforme o Ricardo Alexandre Comentou Na capital Espanhola Não tinha sido Informado Até agora A tarde Pelas autoridades Sobre a morte Do brasileiro E se surpreendeu Com a notícia O consul É Lá da O consul brasileiro Lá em Madrid Disse A BBC Brasil Que são raros Os casos Envolvendo brasileiros Em crimes de morte Na Espanha Mas em compensação Não é raro O que aconteceu Que a polícia Espanhola Prendeu Dez Brasileiros Acusados De falsificação De passaportes A quadrilha Oferecia Empregos Com documentação Portuguesa Falsificada São dez Brasileiros Que ainda Estão Presos Na Espanha Acusados De falsificar Documentos Esses dez Brasileiros Montaram Uma quadrilha Ofereciam Empregos Numa empresa De construção Civil Através De documentação Portuguesa Falsa O dono Da consultora Espanhol Que participava Do esquema Também Foi para A cadeia O grupo Brasileiro Aliciava Imigrantes Que saem Do Paraná De São Paulo Do Rio De Santa Catarina Do Rio Grande De outros Estados Brasileiros Com ofertas De trabalho Mirabolantes Que não Existiam Não Você vai Trabalhar Na Espanha Você vai Ganhar Lá Dez mil Francos Por mês Ou dez mil Dólares Por mês Ou dez mil Reais Por mês Os empregos Eram para Operários Da empresa De construção Civil Lá de Barcelona Para assinar Os contratos Era preciso Documento De identidade E registro De seguridade Social A quadrilha Então oferecia Identidades Passaportes Números De seguridade Social Portugueses Falsos Por tarifas Em que Variavam Entre Três mil E seis mil Euros Só o passaporte Valia Três mil Reais Os documentos Ilegais Aseguravam Aos trabalhadores Brasileiros O direito A seguridade Social O que é Seguridade Social É aquilo Que representa Aqui no Brasil Seguro Desemprego Seguro Saúde Que lá na Europa Se você não tem Médico Se apresenta A carteira De seguridade Social Você tem Médico Você tem Hospital Você tem Remédio Se você não Está desempregado Você recebe Um salário Todo mês E todos os Benefícios Sociais Existentes Comuns Nos países Da União Europeia A Unidade A Unidade Contra Redes De Imigração E Falsificações De Documentos A Polícia Espanhola Chegou Até a quadrilha Desses brasileiros Que poderão Ser deportados Ainda esta semana Para o Brasil Depois Depois de achar Um dos Falsificadores Da rua O brasileiro RDO De 23 anos Imigrante Ilegal Conforme eu disse Na Espanha Foi parado Em uma blitz Numa estação De ônibus Na cidade De Perto De Chamado Badajoz Perto da fronteira Com Portugal E segundo A polícia O brasileiro Demonstrou Muito Nervosismo E acabou Chamando a atenção De um policial Ao revistar A mochila Dele Os agentes Encontraram 78 documentos De identidade Portugueses Falsos Que era Para Distribuir Vender Para Brasileiros Que estão Desempregados Na Espanha E você Acaba Caindo Do cavalo Porque Você sai Daqui Com a Promessa De que Vai Ganhar Milhões Vai Ganhar Rios De Dinheiro Na Espanha Vai Ganhar Rios De Dinheiro Em Portugal O próprio Presidente Luiz Inácio Lula Da Silva Intercedeu Junto Ao Governo Espanhol Que Não Tratasse Os Brasileiros Dessa Forma Agora Tem Brasileiros Que Vão Lá Para Abusar Aqueles Que Vão Dentro Dos Padrões Normais Porque Leis São Criadas Para Serem Obedecidas Tudo Bem Agora Esses Brasileiros Lamentavelmente Eles Caíram Do Cavalo E Estou Recebendo Agora Aqui Aqui No Portal Da BBC Brasil Que Eles Vão Ser Deportados Esta Semana Para A Capital Para Para Brasília Depois Não Sei Para Onde Eles Vão Ser Levados Muito Bem Polícia Federal Prende 18 Por Fraude Em Títulos De Crédito Chefe Da Quadrilha Era Do Paraná Quatro Pessoas Foram Presas Na Capital Paranaense Esquema Fraudulento Atuava Também No Acre Em São Paulo E A Polícia Federal Também Deflagrou Uma Operação Para Desarticular Uma Instituição Financeira Daqui A Pouco Eu Vou Chamar O Departamento De Jornalismo Eu Já Vou Chamar Já Porque Foram 18 Pessoas Presas É Isso Né É Quatro Pessoas Foram Presas Na Capital Paranaense Agora Hoje O esquema Fraudulento Atuava Também No Acre São Paulo E Goiás Dezoito Pessoas Foram Presas Quatro Delas Em Curitiba Acusadas Pela Espartana Polícia Federal De Fazer Parte De Uma Grande Quadrilha Especializada Em Negociar Títulos De Crédito De Forma Fraudulenta O Grupo Que Foi Preso Nesta Terça Feira Tinha Ramificações Em Diversos Estados E Era Chefiado Por Um Advogado De Curitiba Era Chefiado Por Um Advogado De Curitiba Na Operação Roudini Ao Todo Foram Cumpridos 20 Mandados De Prisão Preventiva 25 De Busca E Apreensão Nos Estados Do Paraná Acre São Paulo E Goiás Essa 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 É A Mesma Informação Do Banco Chama Lá Para Min É A Mesma Informação Do Banco Não Não É Outra Do Banco Então Deixa Eu Já Te Chamo Para Você Me Falar Sobre O Banco Aqui O Esquema Começava Em Outros Estados Onde Membros Da Quadrilha Procuravam Pessoas Que Queriam Financiar Um Carro Eles Convenciam A Vítima A Financiar Um Segundo Veículo Alegando Que Quitariam As Parcelas Do Primeiro Automóvel Com A Condição De Ficar Com Segundo Em São José Dos Pinhais Região Metropolitana De Curitiba Um Advogado Que Seria O Líder Da Quadrilha Entrava Na Justiça Em Nome Das Vítimas Do Calote Questionando Os Valores Do Financiamento E Oferecia Debentures Títulos De Crédito Como Garantia De Pagamento Da Dívida Esses Títulos No Entanto Tinham Valor Nominal Majorado De Forma Fraudulenta O O Valor Da Debenture Era Apresentado Como 600 Reais Mas Na Verdade Valia De 2 A 3 Reais Explicou O Delegado Da Polícia Federal Oscar Bife De Rio Branco No Acre Que Esteve Em Curitiba Para Apresentar Os Resultados Da Operação Um Perito Que Também Fazia Parte Do Grupo Forjava Um Laudo Que Atestava Os Falsos Valores E O Advogado Conseguia Uma Decisão Judicial Favorável Que Permitia A Quitação Das Dívidas Junto As Financeiras Com Os Títulos De Crédito Com Os Processos Como Os Processos Corriam Lentamente Uma Vez Que Eram Iniciados Em Outro Estado A Quadrilha Tinha Tempo De Repassar Os Carros Negociados Ao Todo A Quadrilha Chefiada Por Um Advogado De São José Dos Piais Teria Causado Prejuízos No Valor De 25 Milhões De Reais A Empresas Financeiras E Mais De 250 Pessoas Físicas Teriam Sido Lesadas Com O Negócio E Atenção Mais De 90 Carros Foram Aprendidos Pelo País No Pátio Da Delegacia Da Polícia Federal De Curitiba Oito Carros Em Situação Irregular Estão Aprendidos Desde Veículos Populares Até Carros Importados E Atenção Cerca De 130 Policiais Federais Foram Mobilizados Para Cumprir 25 Mandados De Busca E Apreensão E 20 Mandados De Prisão Preventiva Expedidos Pela Quarta Vara Criminal De Rio Branco No Acre Foram Presas 13 Pessoas No Acre 4 No Paraná E Uma Em São Paulo Os Presos Serão Indiciados Por Estelionato Formação De Quadrilha E Fraude Processual Então Atenção Segundo Informações Da Gazeta Do Povo Online A Polícia Federal Prende 18 Pessoas Por Fraude Em Título De Crédito Chefe Da Quadrilha Era Um Advogado De São José Dos Pinhais No Estado Do Paraná Daqui A pouco Eu quero Chamar A Repórter Marina Petri Que Ela vai Me Dar Informações Sobre Uma Uma Outra Operação Monstruosa Que Foi Desbaratada Também Aqui No Estado Do Paraná Uma Falsa Instituição Financeira Uma Falsa Instituição Financeira É Descoberta Em Curitiba É Descoberta Em Curitiba O Grupo Captava Recursos De Pessoas Físicas Com Promessa De Rendimentos De 7% Ao Mês Entre 80 e 100 Pessoas Repassaram Valores A Quadrilha Que Somavam Mais De 18 Milhões Já Já Marina Petri Direto Do Departamento De Jornalismo Eu Falei Agora Pouco Sobre Uma Quadrilha Que Eu Vou Comentar É Inacreditável Que Está Fraudando Medicamentos Para Combater O Câncer Agora Eu Vou Indicar Para Você Não É Um Medicamento É Uma Fórmula Que Não Tem É Praticamente Não Tem Contra Indicações Eu Uso Não Tenho Vergonha De Dizer Tenho Medo Do Câncer Na Próstata Eu Uso Prostasal Porque Ele É Hoje Aprovado Pelo Ministério Da Saúde E Quem Toma O Prostasal Acaba Com Os Problemas Da Bexiga Com A Hipotência Sexual E Com Problemas Urinários Com Problemas Urinários Vamos Chamar Agora Vamos Chamar Agora Vamos Chamar Agora Na Boca Da Informação A Minha Jovem Que Representa O Prostasal A A A Mara Para Me Dar Maiores Explicações Mara Sobre O Prostasal Porque Eu uso Para Combater O Câncer Na Próstata E Resolve Mara Com Certeza Alborguete Só para Você Ter Uma Ideia Estatística Médica Homens Acima De 60 Anos 75 Por Dos Homens Terão Problemas Na Próstata Então Quanto Mais Cedo Quando Nós Falamos Após Os 40 Anos É Normal Que A Próstata Começa A Ter Aquele Inchaço Natural Isso Vai Começando Aos 40 Depois A Idade Vai Aumentando E Se Descuida Alborguete Vira Um Câncer De Próstata Então Para Você Eliminar Os Sintomas Como Disse O Alborguete Está Indo Mais Do Que É Normal Ao Banheiro Principalmente No Período Da Noite Sente Dor Ou Ardência Urinar Está Com Jato De Urina Mais Fraco Tem Problemas Na Parte Sexual Use Próstata Sal Que Ele Tire Esse Inchaço Volta Sua Próstata No Tamanho Normal Mantendo O Tratamento Evitará Câncer Na Próstata Que Ainda É O Que Mais Mata Os Homens No Brasil Então Use Próstata Sal Seja Inteligente Como Alborguete Evite Essa Doença E Para Adquirir Tirar Dúvidas Alborguete 33769696 Fala Que Está Escutando Alborguete Que Eu Vou Dar De Brinde Um Estimulante Sexual Alborguete É Viu Mara Eu Eu Não Gosto De Mentir Eu Gosto De Anunciar Produtos Que Realmente Prestam Que Tem Credibilidade O Próstata Sal Tem O Registro No Ministério Da Saúde Agora Eu Acho Loucura Mara A Pessoa Que Depois Dos 40 Anos Até A mulher Que Não Tem Próstata Mas Pode Nascer Um Tumorzinho Também Na Próstata Como Nasceu Aí Numa Artista De Uma Rede Televisão Se Então Tanto Para Mulher Para O Homem O Sal Palmeto É Um Tratamento De Primeiro Mundo Mara É Um Tratamento Contra Hiperplasia Que Atinge Mais Da Metade Dos Homens Com Idade Acima De 40 Anos Que É O Câncer De Próstata Se Você Não Tomar Se Você Não Tomar Você Vai É Lógico Então Me Dê O Telefone Novamente Para Quem Quer Evitar O Câncer Na Próstata O Alborguete Toma Anote O Telefone 33 76 96 96 Ok Mara Muito Obrigado E um Beijo Na Sua Alma Amém Boa Tarde Boa Tarde Eu Quero Chamar Agora A Repórter Marina Petri Eu Quero Saber O Seguinte Eu Comentei Aqui O Trabalho Da Espartana Polícia Federal Que Prendeu Em São José Dos Pinhais Um Advogado Que Chefiava A Maior Quadrilha De Fraudes De Títulos De Crédito Falando Em Advogado Quero Mandar Um Abraço Para O Grande Advogado Criminalista De Curitiba Do Paraná Doutor Henrique Rabelo Uma Reserva Moral Da Família Rabelo Doutor Rabelo Foi um Grande Desembargador E honrou O poder Judiciário Do Estado Do Paraná Marina Petri Operação Lock Boa tarde Repórter Mais Rádio Mais Repórter Mais Boa tarde Alborghetti Boa tarde A todos os Ouvintes Do Plantão Da Mais A Polícia Federal De Curitiba Prendeu Cinco Pessoas Da Mesma Família Na Manhã Desta Terça Feira Dia 24 De Junho Em Curitiba Acusadas De serem Responsáveis Por operar Uma instituição Financeira Clandestina A ação Batizada De Operação Lock Contou Com a participação De 50 Policiais Federais Um dos Criminosos Era gerente De crédito Imobiliário Do Banco HSBC O que que é? Um dos Criminosos Era gerente De crédito Imobiliário Do Banco Hong Kong Shanghai Bank Corporation HSBC A Polícia Federal Deixou claro ao Borghetti Que o banco Não tem Qualquer participação No caso As investigações Começaram com O próprio HSBC Que procurou O Ministério Público Após perceber Movimentações Financeiras De valores Elevados Na conta Do funcionário Junto com Quatro sócios O funcionário Montou uma instituição Financeira paralela Por meio da qual Captava recursos De pessoas físicas Com a promessa De rendimentos De 7% Ao mês Os cinco Atraiam fiéis Da congregação Cristã Do Brasil Com promessas E taxas Acima do mercado E de fazerem As aplicações Na confiança De Deus O grupo Chegou a utilizar A logomarca E o nome Do HSBC Como se o fundo Fosse um serviço Do banco Para atrair Mais investidores O falso banco Funcionava na casa Dos envolvidos E já tinha Mais de um ano O que chama a atenção É que os saques Dos clientes Foram sempre honrados Como o investimento Era atrativo O fluxo de entrada De dinheiro Era maior Que o de saída Entre 80 e 100 pessoas Repassaram valores A quadrilha Que somavam Mais de 18 milhões De reais Durante a operação Foram cumpridos Mandados de busca E apreensão No escritório Do funcionário Na agência Do HSBC Do edifício Palácio Avenida E no setor De cobrança Da sede Administrativa Do banco No Auer A polícia federal Aprendeu documentos Equipamentos De informática Carros E motos importados Lanchas E 110 mil reais Em dinheiro 110 mil reais Em dinheiro Exatamente Além de bloquear As contas Dos investigados O grupo ainda Estava prestes A comprar um edifício No valor De 3 milhões De reais Para locação Os 5 Responderão Por lavagem De dinheiro Falsidade ideológica E documental Formação De quadrilha E crimes Contra o sistema Financeiro nacional E contra a ordem Tributária Segundo a polícia Federal Os clientes Da instituição Fradulenta Deverão procurar A justiça Para reaver O dinheiro Investido Alborghete Bom Segundo informações Esse barulho Que tem aí No fundo É o rádio Que está aí Captando notícias Exatamente Tamborghete Os 5 Responderão Por lavagem De dinheiro A polícia Federal Aprendeu Estou aqui Recebendo mais Informações Aprendeu Documentos Aprendeu Carros Motos O dinheiro E Iam comprar Um edifício Os 5 Vão responder Por lavagem De dinheiro Falsidade Ideológica Documental Formação De quadrilha Crimes Contra o sistema Financeiro Nacional E contra a ordem Tributária E atenção Segundo a Espartana Polícia Federal De Curitiba Os clientes Da instituição De Araque Da instituição Loc Vão ter que procurar A justiça Para reaver a grana Vai ser Um bocado difícil O HSBC Divulgou Agora Uma nota Confirmando Que dois De seus Funcionários Foram detidos Durante a Operação Da Polícia Federal O banco Afirma Que colaborou Com as Autoridades Federais Viabilizando O acesso A elementos Indicativos E prova E prova Das ações Criminosas Ainda Na nota De agora O Hong Kong Shanghai Hong Kong Shanghai Bank Corporation HSBC Ressalta 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 Que as Ações Dos suspeitos Ocorreram Fora Do âmbito Do banco E que São Totalmente Estranhas E alheias As operações A instituição E de seus Clientes Um dos Anciões Responsáveis Pela congregação Cristã No Brasil Em Curitiba Pastor João Taborda Afirma Que a igreja Não tem Nenhuma Ligação Com o grupo Ele afirma Que a congregação Tem caráter Religioso E nenhum Vículo Com instituições Financeiras Não sabia disso aí Que tinha até Congregação Cristã No Brasil Vai ver que um Desses ladrões Era Era da igreja Evangélica Né Ricardo Então tá aí Você sabe que O trabalho Da nossa Polícia Federal Antes de chamar O intervalo comercial Olha o que a Polícia Federal Fez Esta semana De sexta Pra cá Polícia Federal Prende 14 Acusados E fraudar INSS Roubaram 1 bilhão E 750 milhões Polícia Federal Prende 48 E desmota A quadrilha Que faldava Previdência No Espírito Santo Polícia Federal Prende 16 Prefeitos E apura Desil de 200 milhões Polícia Federal Prende 4 Acusados E fraudar INSS Na Bahia Polícia Federal Prende 19 Acusados E fraudar INSS E polícia Polícia Federal Prende 18 Por fraude Em títulos E crédito O chefe Era um advogado Que morava Em São José Dos Pinhais Receito E polícia Federal Começa Operação De combate A sonegadores A previdência Polícia Federal Prende quadrilha Que abastecia Lojas De shoppings Da elite Dominante Com contrabando No Paraná Polícia Federal Prende 18 Por fraude Em títulos E crédito Chefe Da quadrilha Era de São José Dos Pinhais Vamos ao intervalo Comercial Bem rapidinho E a gente volta Com mais informações Minuto a minuto Presos Sete Homens Que fraudavam Remédios Para O Câncer Roda E a propaganda É a alma Do negócio Você já sabe A novidade É que agora Você tem um canal Fantástico Para promover Seu produto Ou serviço Rádio Mais AM 1120 Falando para uma população De 3 milhões de pessoas Em Curitiba Região Metropolitana E parte do litoral A Rádio Mais AM 1120 É a melhor opção Para você divulgar A sua empresa Fale com o nosso Departamento Comercial Ligue 3382 1218 E vincule sua imagem A popularidade E seriedade Da Rádio Mais AM 1120 3382 1218 Rádio Mais Também para sua propaganda Aqui é Bom Demais É domingo Dia 6 de julho No Pequeno Cotolengo Tem o tradicional churrasco E festa julina Às 10 horas Santa Missa E às 11 horas Um almoço especial Preparado para você Com o show De Ricky e Sandro E a partir das 14 horas Continua o show Com Álvaro e Daniel Filarmônica Orquestra show De Antonina E Jackson e Júrior Você não pode perder esta Vai ter muita diversão Mais informações No telefone 3314 1900 Rádio Mais Ouça diariamente Aqui na Rádio Mais Programa A Igreja no Rádio Onde você ouve a palavra amiga E orientadora De nossos bispos e sacerdotes Reflete a palavra de Deus Tira dúvidas sobre assuntos da fé Além de pedir a música que mais gosta No programa A Igreja no Rádio Ouvimos você Rezamos com você E por você Programa A Igreja no Rádio A Igreja no Rádio O Evangelho em primeiro lugar Aqui na Rádio Mais Megafeirão do Maucele Piso cerâmico Acro PCI 4B 759 m² Torneira para pia Bica móvel 24,90 peças Maucele Roubarão do Seu Azul 1178 Centro de São José dos Pinhais Fone 3682 2244 Lojas também em Paranaguá Mais A Rádio que mais cresce em audiência Em Curitiba e região metropolitana É Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Ligou Ligou Rádio Mais É mais 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 Brasil Informações em geral Vamos dar as mãos Repórteres ao vivo Se essa rua fosse minha A dezeninha da sorte Minha vida em suas mãos Mais fé para você De segunda a sábado Das nove ao meio dia Manhã da Mais Bom, eu tenho Vamos à hora certa 5 horas e 42 minutos Você está na Você está na M1120 Muito mais Rádio no estado do Paraná Plantão da Mais Jornalismo com credibilidade Ricardo Alexandre tem duas informações As informações aqui do motoqueiro que atirou no pai e o filho na barreirinha E também o ladrão de carro que troca tiros com a polícia e piais Você está me chamando? Por favor, me dê essas informações aí Olha, Alborguete Pai e filho sofreram um atentado a tiros na madrugada deste último sábado no bairro do Barreirinha Quando Gilmar Freitas Ramos, 39 anos, foi socorrer o filho O auxiliar de pizzaiolo, Ricardo Angelotti Perim, 18 anos de idade Que havia acabado de levar um tiro na cabeça Ele também foi baleado na cabeça e morreu no local Ricardo chegou a ser socorrido pelo CIAT e levado em estado grave ao hospital do Cajuru O crime aconteceu pouco depois das 4 horas e 30 minutos da madrugada Gilmar e sua mulher, Neide de Jesus Pereira, além de Ricardo e mais algumas pessoas Saíam de um bar no quilômetro 1 da Rodovia dos Minérios, próximo à Sociedade do Abranches O grupo embarcava no veículo Ipanema da família, moradora naquele mesmo bairro Ricardo ainda estava para fora do carro quando o motoqueiro passou E possivelmente de maneira intencional Ele esbarrou em Ricardo e acabou caindo Quando o auxiliar de pizzaiolo foi estender a mão para ajudá-lo a se levantar Acabou recebendo um tiro na cabeça Gilmar, que já estava no carro, saiu correndo para socorrer o filho E também levou dois tiros na região da cabeça Em seguida, o marginal da moto fugiu em alta velocidade Neide não soube descrever quem era o indivíduo Apesar dele estar sem o capacete, não viu as características do criminoso Nem do veículo que usava Também disse que o atentado Que o enteado, desculpe Não tinha envolvimento com drogas E nem falou nada sobre alguém estar lhe ameaçando O jovem era trabalhador E Neide não faz ideia do porquê do atentado O boné e também um pedaço da carenagem da moto Usados pelo assassino Foram recolhidos e levados à delegacia de homicídios Ricardo permanece internado em estado grave Na UTI do hospital do Cajuru Aguardando uma cirurgia Enquanto que o seu pai foi sepultado no dia de ontem Pela família, é um crime que aconteceu na região ali Mas quem matou, porque matou Ninguém sabe, ninguém sabe que é um motoqueiro Parece que o rapaz ia entrar no carro Levou dois balassos do motoqueiro Levou um tiro na cabeça do motoqueiro O pai foi socorrer, levou dois tiros Levou dois tiros e morreu no local, Borghetti Enquanto que o jovem continua internado em estado grave Na UTI do hospital do Cajuru O assassino desconhecido até o presente momento A delegacia de homicídios continua investigando A princípio teria sido ali por causa do esbarrão Que recebeu do Ricardo A princípio teria sido isso O motoqueiro não gostou E quando o Ricardo foi lhe dar a mão Para que ele levantasse Ele acabou efetuando o disparo Pode ser que tenha sido uma bronca do passado E que foi agora estraçalhada ali naquele local Muito bem Vamos chamar o repórter Jairo Nascimento A história de uma idosa A história de um vagaba Leva uma camassada de pau E fica mais quebrado do que arroz de terceira Jairo Nascimento na boca do crime Bom, enquanto localizo o Jairo Nascimento A gente vai chamar então A Marina Pode estar na linha já Tinha caído ali Vamos lá Jairo Nascimento, boa tarde Jairo Nascimento Boa tarde Homem assalto idosa É detido por populares E leva uma surra José Vinícius Pai de Almeida De 35 anos Assaltou uma idosa na tarde de ontem Na avenida 7 de setembro Cruzamento com a Marechal Floriano Peixoto Os populares que por ali passavam Ficaram revoltados E detiveram José Vinícius Para completar Deram uma surra inesquecível No assaltante Ele ficou mais quebrado Que arroz de terceira E teve de ser socorrido Por uma viatura da polícia militar Antes que fosse assassinado Pelos revoltosos O bandido Foi encaminhado ao hospital do Cajuru Onde obteve cuidados médicos E quando receber alta Já sabe Vai direto para a cadeia Preso em flagrante Ao Borghete A violência já chegou a um ponto Tão extremo Que a sociedade Começa a se revoltar Desta maneira O que vai ter de bandido Apanhando por aí Do departamento de jornalismo Da Rádio Mais Repórter Jairo Nascimento Para o programa Plantão da Mais Segunda edição Rádio Mais Aqui é bom demais Ok Jairo Faltam não sei quantos minutos Para seis horas Marina Petri Essa aqui É de derrubar Polícia pega Deixa eu ver quantos traficantes Patrick Oliveira Ferreira Eduardo Francisco Amaral E Eric Klaas Todos com 25 anos Marcelo Duarte 24 De Jean Christophe Guimarães 21 Eles foram pegos Com Deixa eu ver aqui Mil Pontos de LSD Eles foram detidos Próximo Da rodoferroviária Em Curitiba Capital do Paraná Marina Petri São vagabundos São traficantes de drogas Traficante bom É traficante morto Em vez de morrer Os nossos filhos Que morra Esses canalhas Em vez de morrer As instituições Fortes Sérias Idôneas Do meu estado E do meu país Que morra O canalha O vagabundo O ordinário Que mata os filhos Do Paraná Do Brasil E do mundo Marina Petri Repórter mais Direto do Departamento De Jornalismo Da Mais AM 1120 Fala Repórter mais Jovens que transportavam Mil pontos de LSD Foram presos Na noite de segunda-feira Ontem, dia 23 de junho Por policiais civis Do 5º Distrito Policial No Bacaxeri Patrica Oliveira Pereira Eduardo Francisco Amaral E Eric Klaas Michaski Todos com 25 anos Marcelo Duarte De 24 E Jean Christopher Guimarães De 21 Foram detidos Próximo ao rodo ferroviário No centro de Curitiba Segundo o delegado Do 5º DP Paulo Roberto da Silveira A polícia fazia ronda Na região do Bairro Alto Quando avistou o grupo Eles tentaram abordagem Abordar os suspeitos Que estavam em um veículo Alugado em Santa Catarina E eles fugiram Depois da perseguição Conseguiram prender todos No centro de Curitiba Silveira informou Que dos 5 acusados 3 não são Aqui da capital paranaense Pereira e Duarte Residem em Ipanema No litoral de Santa Catarina Desgraça Amaral é natural De Belo Horizonte Mas atualmente Resido no Rio de Janeiro E Michaski e Guimarães São os únicos Da quadrilha Que moram em Curitiba De acordo com a polícia Os 5 foram autuados Em flagrante Por tráfico de drogas E associação para o tráfico E seguem detidos No 5º DP A disposição da justiça As investigações Vão prosseguir Para apurar a procedência E o destino do LSD Apreendido Alborguete Meus parabéns A espartana polícia civil Do meu Paraná Está trabalhando Não podemos ser hipócritas Não podemos ser canalhas Cafajeste Trabalhando Está Está desarticulando Está Tanto a polícia rodoviária federal A polícia rodoviária estadual A polícia militar A polícia civil E também A espartana polícia federal brasileira Tem que meter na cadeia Esses canalhas Vagabundos Cafajestes Que matam Destrói A família brasileira Eu queria comentar aqui Eu vou morrer E não vou ver tudo Pare o mundo Que eu quero descer A polícia Prestem atenção Senhores pais Senhoras mães Até onde nós chegamos A polícia Brasileira Prendeu Esta noite No Rio de Janeiro Sete homens Veja bem Senhores pais Senhoras mães Eles foram presos Porque fraudavam Carteiras do sistema Único de saúde O SUS Para receber E revender Ilegalmente Remédios de tratamento De câncer Em um poço Do hospital Dos servidores Do estado Policiais Da delegacia De repressão Aos crimes Contra a saúde Pública Apreenderam Com o grupo Kits e remédios Avaliados Em 60 mil reais Cada kit Que é para A doença Do câncer Cada um E carimbos De médicos Que foram usados Em receitas Salsificadas De acordo Com o delegado Doutor Marcos Cipriano A quadrilha Agia Há cerca De dez meses Retirava Em média Seis kits Por mês Veja bem 6 em 6 36 São 360 mil Reais Por mês O delegado Calcula Que nesse período O grupo Causou um prejuízo A Secretaria Da Saúde Em cerca De 3 milhões E 500 mil Reais Duas mulheres Foram presas No centro Da cidade E os outros Em Jacarepaguá Na Baixada Fluminense A Secretaria Estadual Da Saúde Informou Por meia De nota Agora Que fez Uma denúncia A delegacia Sobre a suspeita De que poderia Estar ocorrendo Algum tipo De golpe Na retirada De remédios Que fazem parte Do programa Estadual De dispensão De medicamentos A denúncia Foi feita Em razão Do aparecimento De receitas Com características Suspeitas Eles roubavam Quintes Quintes Cinco homens E duas mulheres Dentro do hospital Eles roubavam Quintes Para combater A doença Do câncer Pare o mundo Que eu quero descer É sacanagem É brincadeira Né meu malandro É brincadeira Roubar Quintes De medicamentos Com tanta criança Com câncer Tanto idoso Com câncer Tanto jovem Com câncer Pelo amor de Deus Aonde Para o mundo Vamos descer É brincadeira Até remédio Para câncer Estão roubando Nesse país Chamado Brasil Pelo amor de Deus Bom Vamos falar agora Daqui a pouco Vamos falar De uma história Inacreditável Mas antes disso Eu não sabia Que Que existem Quadrilhas Dentro de De cadeias E Que se guarda Você tem uma ideia Que Dentro de uma cadeia Também se guarda Trezentos mil reais De duzentos e cinquenta Trezentos mil reais Bom Vamos falar Da maior distribuidora De peças Do Paraná KFK Motos De São José Dos Pinhais Fica na rua Rara E fica em No bairro Afonso Pena Tudo o que você Precisar De peças Para motos Tudo o que você Precisar Por exemplo Você que tem Uma firma De motoboys Você que tem Firmas Que trabalham Com motos Para entregar Medicamentos Buscar medicamentos Redes de farmácias Redes de lojas Etc Você precisou De peças Você precisou De 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 Material De Como é que se diz De capacete Roupa Tudo KFK Motos Vamos conversar Com o Claudio Vamos saber Qual é a promoção Desta terça-feira Dia vinte e quatro Boa tarde Claudio Bom dia Boa tarde Claudio Boa tarde Qual é a oferta De hoje Da KFK Motos Lembrando que ainda Continuamos com a promoção Da jaqueta De nylon Para o inverno Oitenta e nove Noventa Conjunto de chuva A partir de Trinta e nove Noventa Capacete A partir de Quarenta e quatro E noventa Lonas de freio A partir de Oito reais Pneus A partir de Quarenta e três A jaqueta Quanto é que está a promoção A jaqueta é de nylon A partir de Oitenta e nove Noventa Tá A segunda oferta Que você falou Eu falei do conjunto De chuva A partir de Trinta e nove Noventa Conjunto de chuva Quanto? Quanto que está o conjunto De chuva? Que é a roupa Trinta e nove Noventa Só isso? Só isso Tá O que mais que você? O Rogério Temos três lindas motos Para competição Para trilha É Da Honda Marca CR Modelo CR Cento e vinte e cinco Três modelos Três anos A partir de Seis mil E quinhentos reais Tá barata Essas motos De vocês hein Preparadíssima Para já Fazer competição Fazer trilha Pronta para O cara se divertir E fazer aquele Final de semana Mais alegre Me diga uma coisa Ainda na promoção A jaqueta de frio Ela está por Oitenta e nove Noventa O conjunto de chuva Trinta e nove Noventa Você falou uma outra oferta Que me chamou a atenção A terceira oferta Qual foi? Pneus Pneus A partir de Quarenta e três e cinquenta Quanto? Quarenta e três e cinquenta Quarenta e três e cinquenta Ok Cláudio Muito obrigado hein Nada Um beijo na sua alma KFK Motos O diz que entregas Três três oito cinco Zero sete cinco três 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 oito cinco Zero sete cinco três Bem Nós vamos falar Daqui a pouco É Tem tanta história Pra se comentar Depois dessa aqui Do câncer Eu fiquei assim Apavorado Vamos falar de esporte Agora Chamando O Júlio Carlos O homem Que entende De esportes Vamos falar De tudo aquilo Que está acontecendo Na fórmula um No voleibol No basquetebol Vamos falar Também Do De futebol Vamos falar De tênis Vamos falar De tudo Esporte É O globo Né Eu sempre digo Se você Se você trouxer O jovem Para o esporte Você vai evitar A violência Das drogas Boa tarde Meu querido Júlio Carlos Vamos falar Também Notícias Dos times Do Paraná Júlio Carlos Fala Julião Muito boa tarde Luiz Carlos Alborguete Muito boa tarde Ricardo Alexandre Amigos ouvintes da Rádio Mais Muito boa tarde Boa tarde lá pro departamento de jornalismo Lá no fundo Marina Petri Muito boa tarde Jairo Nascimento Jairo Nascimento Todo mundo após Quais são as novidades? Principalmente no futebol Vamos lá Futebol 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 do Paraná Olha Mesmo antes de receber Qualquer denúncia Do Atlético Contra a arbitragem De Guilherme Sereta No jogo diante do Grêmio Domingo passado O procurador-geral do STJD Paulo Schmidt Afirmou que Caso não seja Bem fundamentada Uma eventual reclamação Será arquivada Como as demais Que tem chegado ao tribunal E deixou um recado Aos clubes Que tem reclamado Das arbitragens O Schmidt disse assim Eles devem se concentrar Mais no campo de jogo Sobre as declarações Do técnico Roberto Fernandes E do zagueiro Danilo Que criticaram A atuação do árbitro Schmidt comentou Que até o momento Não foi identificada Nenhuma resignação Que ultrapasse O limite do razoável Mas ele disse Que vai aguardar O teor da súmula E relatório da partida Em caso de dúvida Poderá solicitar Gravações Que possam incriminar O clube Além dessas situações Os dirigentes do Atlético Também serão Convocados para uma conversa Com o pessoal do STJD Em relação A venda de bebidas Alcoólicas No estádio O que é proibido Pela CBF No site do STJD Consta que o clube Foi oficiado Para prestar Esclarecimentos Sobre o assunto O que se sabe Na verdade É que os bares Da arena Conseguiram liminar Na justiça comum E o clube Apenas está Cumprindo a decisão Muito bem São coisas do Atlético Agora falando um pouco De Paranaclube O técnico Rogério Perrot Ainda não Deu pistas Sobre a estratégia De jogo Que irá adotar Para a próxima Sexta-feira Porém É certo Que a postura Defensiva Não sofrerá mudanças Afinal Depois de passar Momentos delicados Na competição Pelo excesso De gols Sofridos A zaga Do Paranaclube Passou zerada Nas últimas duas jornadas Para o zagueiro Ciro Reflexo Da forma equilibrada Como a equipe Se portou Nos jogos Contra Bahia E ABC Frente ao Lanterna América Na próxima sexta-feira O Tricolor Não terá Everton Está suspenso O Everton Marcelinho Que seria opção Para tentar manter A dinâmica ofensiva Ainda está se recuperando De uma lesão muscular E não vai poder jogar Por isso O técnico Perrot Terá que escolher Entre a utilização De um atacante Na vaga Ou Pode ser Fábio Luiz Ou até mesmo O Joelson Ou até a entrada De mais um volante O que tornaria a equipe Muito coesa A Genor Recentemente liberado Pelo Brasiliense Pode fazer enfim A sua estreia Com a camisa Tricolor Do Paranaclube E agora por último As coisas Do Curitiba A bela atuação Contra o Fluminense E a mostra De que pode se firmar Entre os titulares Está fazendo A diretoria Do Curitiba Intensificar As conversas Para a renovação Do contrato Do Meia Marlos O atual vínculo Do atleta Vai somente Até maio Do ano que vem E a intenção É ampliar Esse acordo Para que o jogador Permaneça mais tempo No Alto da Glória Isso além Da garantia De que uma eventual Negociação Traga um bom lucro Aos cofres Alviverdes O Marlos É um jogador Que nós estamos Interessados Que permaneça Revela O Mero Halila Diretor de futebol Do Verdão Do Alto da Glória São essas principais Informações do esporte Nessa terça-feira Tá E o Ricardo Alexandre Inclusive vai colocar O Ricardo O Ricardo Alexandre Inclusive vai colocar Uma chamada Uma chamada Daqui a pouco Falando da grande novidade Da Rádio Mais Para seus ouvintes A partir do domingo Estaremos aqui Estreando a novíssima Equipe de esportes E vamos estrear Quem é a nova Quem é a nova Não posso falar Todo mundo A equipe É comandada Por Carlos Cassiano E entre uma Das feras Da equipe Está Jacir de Oliveira Um dos maiores Narradores esportivos Do rádio É, exatamente Tá acertadinho Vai estrear No Atletiba Que é melhor que isso? Quatro horas da tarde Que beleza, hein? Que tal? Que beleza Meus parabéns Obrigado A gente volta Ok Amanhã às sete e meia Obrigado Tudo bem E à tarde Estaremos aqui juntos Com certeza Atenção Brasil Atenção Paraná Região Metropolitana Curitiba Você não quer ter O seu carro roubado Falo isso Todos os dias Compre agora O melhor Alarme Bloqueador Inteligente Fabricado No Brasil É fabricado Em Curitiba Capital do Paraná Pela TSA Uma grande Empresa do Grupo Carlos Ubiratã Com cinco Parcelinhas E sessenta e cinco Reais Instalação Gratuita Demora duas horas Para instalar o alarme Na sua casa Uma grande equipe Para atender A capital E região metropolitana E outras cidades Do estado do Paraná Ligue agora Trinta dezesseis Vinte e três setenta e três Trinta dezesseis Vinte e três setenta e três Se você Agora se você quer ter o seu carro roubado É outro problema Com cinco parcelas De sessenta e cinco reais Isso aqui não é cascata não Viu malandragem Demora duas horas Para instalar o alarme Duas horas Duas horas Você tem que ter paciência Tem que ser um final de semana Ou você deixar o carro No meio da semana No início da semana São duas horas Para instalar O ladrão pode levar o seu carro Quatro quadras Se você for assaltar na rua Entrega o carro Que ele não vai levar Se você vai lavar o carro O carro Você coloca o carro O manobrista Só vai poder fazer Quatro manobras Se você deixa no estacionamento Quatro manobras Não tem Ligue agora Trinta dezesseis Vinte e três setenta e três É bloqueador É alarme Da TSA Do grupo Carlos Ubirata Vamos ao intervalo E nós voltamos Com mais informações Por dia Acontece em Curitiba Capital do Paraná Cinco assaltos Perto de estabelecimentos Bancários Roda Cantando a mais Com os carros Alborguete Rádio mais Aqui é bom demais Rádio mais Aqui é bom demais Cento e vinte Z1J253 Rádio mais Rádio mais Aqui é bom demais Rádio mais A partir deste domingo O futebol vai ter mais emoção Mais Mais Na Rádio Mais Estreia da nova equipe esportiva Pra acompanhar todas as emoções Do Brasileirão 2008 Às dezesseis horas Direto da Arena Atlético Curitiba Atlético Atlético Mais E pra narrar a história do Atletiva O locutor da torcida brasileira Jocinho de Oliveira Bola trabalhada pela esquerda O cruzamento foi feita A bola foi tocada em cabeça Pro gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Rádio mais Mais futebol Mais emoção Pra mexer com a galera Na Rádio Mais Gol Comando Carlos Cassiano É neste domingo A partir das três da tarde Na Rádio Mais Aqui é bom demais Aqui é bom demais Que a propaganda é a alma do negócio Você já sabe A novidade é que agora você tem um canal fantástico para promover seu produto ou serviço Rádio Mais E é bom demais Você pediu? A Prefeitura de Piracuara cumpriu Nos últimos quatro anos Piracuara mudou E mudou para melhor E até o final de 2008 A mudança vai ser ainda maior 126 quilômetros de rede de esgoto 87 quilômetros de manilhas E 95% das casas com ligação de água E vem mais por aí Por isso fique atento ao circular A cidade ainda está em obras para mudar muito mais Piracuara é uma nova cidade Um novo futuro Rádio Mais A rádio que mais cresce em audiência Em Curitiba e região metropolitana é Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Ligou, ligou Rádio Mais A partir deste domingo O futebol vai ter mais emoção Mais 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 Narrado Mais Estreia da nova equipe esportiva Para acompanhar todas as emoções Do Brasileirão 2008 As 16 horas direto da arena Atlético Boletiva Atlético Atlético Mais E para narrar a história do Atlético O locutor da torcida brasileira Jóxido de Oliveira Bola trabalhada pela esquerda O cruzamento foi feito A bola foi tocando de cabeça Para o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Rádio Mais Mais futebol Mais emoção Para mexer com a galera Na Rádio Mais Comando Carlos Cassiano É neste domingo A partir das 3 da tarde Na Rádio Mais Aqui é bom demais É mais, mais, mais Brasil pra você Aqui no Paraná O governo federal investe na agricultura O Pronaf garante crédito Assistência técnica E segurança Para 150 mil famílias De agricultores do estado Com o programa de aquisição De alimentos Os produtores rurais Fornecem produtos de qualidade Para quase um milhão De paranaenses E quem produz para exportar Também tem crédito Para desenvolver o agronegócio E ajudar o país a crescer É mais Brasil pra mais brasileiros Governo Federal Brasil Um país de todos Rádio Mais Sertão da Mais Sertão da Mais Bons negócios E boa música sertaneja Das 20 às 22 Sertão da Mais Doe sangue Doe vida O Emepar estará atendendo Os doadores de sangue Na rua Isabel Redentora 1629 No centro de São José dos Pinhais No dia 25 de junho No horário das 8h30 às 11h30 E das 13h às 16h30 As coletas de sangue São realizadas sempre Na última quarta-feira De cada mês Com o objetivo De repor o sangue Utilizado pelos pacientes Atendidos no hospital municipal Doutor Atilio Talamine Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais Com os carros Alborguete Com vir a hora Trabalhador brasileiro Do meu Paraná Hora certa Do observatório Paranaense Da M1120 A Rádio Mais Vamos ouvir Eu quero Eu quero contar Várias histórias Ainda Dona Maria de Lourdes Da Fazenda Rio Grande Um beijo Na sua alma Na alma Da sua família É Quem procura Violência Encontra A violência Não adianta dizer Ao contrário Quem procura A violência Encontra A violência Quem procura Paz Encontra A paz Quem semeia Amor Cole amor Não vai colher Tempestade Jairo Nascimento Na boca Do crime A história De um homem Que tentou Assaltar E acabou No hospital Jairo Nascimento Funcionário público Acaba baleado Em uma tentativa De assalto No SIC Edivaldo Pereira Andrade De 25 anos Estava conversando Em um telefone público Próximo a sua motocicleta Em frente Ao parque Dos tropeiros Na cidade Industrial De Curitiba Sem perceber Bandidos Em um veículo Gol vermelho Se aproximaram De Edivaldo Que foi surpreendido Com a voz De assalto A vítima Acabou reagindo Aos assaltantes E foi baleado Duas vezes No braço Um amigo Chegou a tempo De socorrê-lo E o levou Até o pronto-socorro Do hospital Do trabalhador Os bandidos Fugiram do local E nada levaram O caso Foi atendido E será investigado Pela delegacia De furtos e roubos Do departamento De jornalismo Da Rádio Mais Repórter Jairo Nascimento Para o programa Plantão da Mais Segunda edição Rádio Mais Aqui É bom demais Rádio Mais Traiu do burro Né meu camarada Vagaba é vagaba Vagaba é vagaba É vagabundo Marina Petri Direto do departamento De jornalismo No plantão da Mais Cadeia Alborguete Chamando Suspeito De ter matado O policial Já está na cadeia E uma história Interessante Corpo de um pedestre Atropelado É encontrado Dentro do carro Do motorista Sem que ele Percebesse Marina Petri Repórter Mais Repórter Mais Quatro pessoas Acusadas De formar Uma quadrilha De assaltantes Foram apresentadas Na delegacia De furtos E roubos Na tarde Desta terça-feira Dia 24 de junho Em Curitiba Um dos envolvidos É acusado Da morte De um policial Da Polícia Rodoviária Federal O grupo É formado Por Roberto Adriano De Oliveira De 23 anos Mais conhecido Como Betão Suspeito De ter envolvimento Na morte De policial Da Polícia Rodoviária Federal Inclusive Alborguete O Geraldo Fontenache Tem mais Informações Ele conversou Com o delegado Da delegacia De homicídios Sobre esse caso Tiago De Oliveira Da Silva De 23 anos Priscila Fernanda De Oliveira Tadim De 23 E Rogério Feitosa De 33 anos Foram todos Presos Foram encontrados Objetos Roubados Com os acusados Um aparelho De televisão Um equipamento De som Três computadores Um aparelho De home theater Além de documentos Falsificados E munições No momento Da prisão Tiago De Oliveira Silva Estava portando Uma arma Calibre 22 E cartuchos De calibre 357 Silva Morava Em uma casa Com Rogério Feitosa Na Vila Guaíra E no local Foram encontrados 200 gramas De maconha E a polícia De São Paulo A Borghetti Investiga Um acidente Acontecido No sábado Dia 21 De junho Quando um motorista Disse ter percebido Que atropelou Um pedestre Apenas quando chegou Em casa E encontrou O corpo Da vítima Já morta Dentro do carro Segundo a polícia O motorista Chamou o resgate Segundo o delegado Titular Do distrito policial Em São Paulo É um caso inusitado Mas não totalmente Impossível O delegado Registrou o caso E disse que a vítima Não foi identificada O motorista Seguia pela avenida Raimundo Pereira De Magalhães Para que os motoristas Parem e sejam roubados Por isso Ele seguiu para casa Segundo informações Do boletim de ocorrência Ele encontrou Com a ajuda De um vizinho O corpo Entre o banco traseiro E o banco do passageiro Do carro Eles estão esperando O resultado da perícia Que deve comprovar Com a ajuda De um físico Se preciso A possibilidade do corpo Ter entrado no carro Após o atropelamento Ele também conta Que o relato De uma testemunha Já ouvida pela polícia Deve ajudar No escondecimento Do caso A testemunha Ligou para a polícia Após ter visto O atropelamento E afirmou Que o predestre Entrou na via Sem olhar para os lados Segundo o delegado Ela disse que o motorista Diminuiu a velocidade E tentou desviar E que depois do choque Não foi possível Mais ver o corpo Da vítima O caso foi registrado Como homicídio culposo Quando não há intenção De matar E já foi instaurado O inquérito Além da perícia Também foi feito Um exame De dosagem alcoólica No motorista Alborguete Agora eu gostaria Que você levantasse E me disse Que tem uma informação Sobre um Atropelamento Em Curitiba É inacreditável Essa história Atropelado Dá o carro Para pagar O motorista Em Curitiba Com fratura exposta E recebendo Atendimento Do SEAT Um administrador De empresas Não conseguiu Testemunhas No momento Do acidente E foi considerado Culpado Pelo próprio Atropelamento Já já Eu chamo Departamento De jornalismo Jairo Nascimento Que história É esta De jovens Óleo Ruas Curitiba Jairo Nascimento Avenida 7 de setembro Cruzamento Cruzamento Com a rua José de Alencar Próximo ao mercado Municipal De Curitiba Região da curva De acesso A rua Este local Foi palco De uma brincadeira De mau gosto Alguns ocupantes Jovens Que estavam Em um veículo Celta Que até então Não foi identificado Tiveram uma ideia De jogar Óleo Na pista Isto aconteceu A uma da madrugada Deste sábado Uma grande lata Foi despejada Na pista E na sequência Oito acidentes Aconteceram no local Todos os carros Bateram no guarda-reio Da rua A guarda municipal E a polícia militar Foi chamada ao local Para verificar a situação Que só foi resolvida Quando funcionários Da prefeitura Lá chegaram E despejaram cal Para deixar a pista Menos escorregadia Uma brincadeira De mau gosto E um grande ato De irresponsabilidade Alborguete O que você acha Que deve ser feito Com esses rapazes Que tiveram Essa maldita ideia Do departamento De jornalismo Da Rádio Mais Repórter Jairo Nascimento Para o programa Plantão da Mais Segunda edição Rádio Mais Aqui é bom demais Plantão da Mais Com os carros Alborguete Confira a hora Trabalhador brasileiro Não perca Sua condução Seis horas 10, 20 minutos Horário do Observatório Paranaense Da M1120 A sua Rádio Mais Anderson Aires Boa tarde Acontecem Cinco assaltos Próximos A bancos Por dia Na capital Do Paraná Boa tarde Alborguete Por dia Acontecem Cinco assaltos Perto de bancos Em Curitiba E o sindicato Dos bancários Alerta para a falta De segurança Nas agências E postos De serviço A grande crítica Do sindicato É quanto A exposição Que os clientes E funcionários Das agências Sofrem Já que os postos De atendimento Os caixas rápidos Normalmente estão Do lado de fora Do sistema De segurança As portas Detectoras de metal Por exemplo Mas nem do outro lado Da porta Há total segurança Como as agências Quase sempre Estão lotadas Os clientes Também ficam A mercê De olheiros Com o ambiente Cheio Fica difícil Identificar Quem está na fila Para efetuar Alguma transação Ou está apenas De olho Em quem faz Grandes saques Diariamente São entre Quatro e cinco Ocorrências No entorno De bancos E postos De atendimentos Bancários Até maio Doze bancos Ou postos De atendimentos Também foram Assaltados Em Curitiba E região Metropolitana Do departamento De jornalismo Repórter Anderson Aires Para o programa Plantão da Mais Segunda edição Com Luiz Carlos Alborguete Rádio Mais Aqui É bom demais Rádio Mais O Geraldo Fantinati Vamos a hora certa São seis De alguma coisa O Geraldo Fantinati Conversou com o doutor Luiz Carlos de Oliveira O A polícia Do meu Paranã Do meu estado Do Paraná Prendeu um Vagaba Um canalha Não é canalha Um tal de Beto Betão Eles estão Eles estão investigando Toda a carreira Criminosa De Roberto Adriano De Oliveira De vinte e sete anos Vogo Betão Ele é autor De vários assaltos Tráfico de drogas Tráfico de drogas Assassinato E ainda Arrombava os carros Estacionados No bairro Água Verde Vila Guaíra E mediações Da Avenida Kennedy Geraldo Fantinati Foi conhecer o Betão E conversou com o doutor Luiz Carlos de Oliveira Geraldo Fantinati Doutor Quem é esse Roberto Adriano De Oliveira Na verdade Roberto Adriano De Oliveira É um dos Marginais Bastante audaciosos E também Uma pessoa Perniciosa Tendo em vista Que ele recrutava Adolescentes E jovens Da faixa De dezoito A vinte anos Para praticar roubo E nessas roubos Praticado Um deles Combinou Com a morte De dois desses jovens E na verdade Que era recrutado Sempre por esse Roberto Ele induzia E fazia com que Esses jovens Fossem praticar Esses roubos E ele ficava Do lado de fora Como se fosse Dar fuga Induzindo as pessoas A acreditar Que ele já tinha Passagem Tinha fotografia E não podia Ingressar Dentro das residências Num desses roubos Foram mortos Dois desses jovens Nós então Passamos a procurá-lo Durante todo esse tempo Nós fomos investigando Os seus passos Fomos levantando A sua trajetória No crime E pudemos apurar O seu envolvimento Em tráfico de entorpecente Pusemos apurar O seu envolvimento Em furto De toca-cd Pudemos apurar O seu envolvimento Em passaportes Falsificados Em homicídios E em vários outros delitos Então nós acreditamos Ele foi atuado Em flagrante Por uso de documento falso Estava com documento No nome de outra pessoa Nós acreditamos Que aí Tem uma grande baixa Nessa quadrilha Na continuidade Das investigações Que apareciam Nesses toca-cd Que tem Que o senhor tem Aqui na sua mesa Como é que dá pra mostrar O rádio só é som Mas nós temos aqui Mais de 22 aparelhos E cd Todos praticados Conseguidos Evidentemente Através dos furtos A moda antiga É, na verdade Foi muito bom Você tocar nesse assunto Porque nós temos Informações Que os furtos Praticados por ele Era na região Ali da Água Verde Nas proximidades Da Avenida Kennedy Então nós vamos Priorizar aqui Os boletins de ocorrência Daquela região As pessoas que tiveram ali Os seus toca-cd Furtados Que venham nos procurar Que nós iremos priorizar Primeiramente As pessoas que tem O boletim de ocorrência Juntamente com a nota fiscal E posteriormente Através de boletim de ocorrência E características Do aparelho E assim sucessivamente Nós queremos aqui Entregar esses toca-cd Para as pessoas Que tiveram seus veículos Furtados Nós também estamos aqui Procutemos Junto com esse Roberto Adriano de Oliveira O Beto Mais três pessoas presas Uma moça E mais dois outros jovens Que também estavam envolvidos Em roubos E nós estamos Aguardando aqui Outras vítimas Para poder divulgar Os nomes dessas pessoas O Betão está com a Com a cabrita longa Oh Marina Petri Você tem informações A respeito daquele acidente Que eu te falei Não Do cara que Teve que dar o carro Eu não estou entendendo Isso aí Está na gazeta online Mas eu não Eu não entendi Esse atropelamento O cara é atropelado Está aqui Com fratura exposta E recebendo atendimento Do SEAD Administrador de empresas Não conseguiu testemunhas No momento do acidente E teve que entregar O seu Corsa Ano 2003 Nas mãos De um oficial De justiça Como pagamento De uma ação judicial Em que passou Da condição De autor Para réu É isso? Exatamente Então conta essa história Para eu entender Para o Paraná entender Ao entregar ontem Seu Corsa Sedan Ano 2003 Nas mãos De um oficial De justiça Como pagamento De uma ação judicial Em que passou Da condição De autor Para réu O administrador HS Não foi divulgado O nome dele De 49 anos Deu fim A um triste episódio Há 15 anos Há 15 anos Ele sofreu Um atropelamento Na rua Saint-Hilaire Via Rápida Bairro Centro Entre as avenidas Iguaçu e Getúlio Vargas Há 15 anos? Há 15 anos Ele foi atropelado No bairro Da Água Verde Em Curitiba Com o acidente Ele teve fratura exposta Na perna direita Passou um ano Sem andar E dois Sem poder trabalhar Como o dono Do gol Que o atropelou Demorou Para acionar O seguro Ele resolveu Entrar na justiça E amargou A decisão De ter sido Considerado culpado Pelo seu próprio Atropelamento A condenação Foi paga Cerca de Foi pagar Foi pagar Deve que pagar 12 mil reais Referentes As custas processuais E pagamento Das perícias Feitas O mais curioso É que na ação Não foi levado Em consideração Se o pedestre Transitava Conforme as normas Do Código de Trânsito Brasileiro O administrador Foi considerado culpado Por não apresentar Testemunhas E ele se sente Injustiçado O que ele disse Foi como é que ele Iria pensar E conseguir ter testemunhas Se no momento Do atropelamento Ele estava com fratura Exposta E sendo atendido Pelo CIAT Já o proprietário Do gol Que é um Uma pessoa Que é dona De uma locadora De veículos Levou três testemunhas Que segundo o pedestre Nem sequer tiveram Se reconhecimento Pedido diante do juiz O administrador Foi atropelado Em primeiro de agosto De noventa e três Quando ao sair De um almoço Da casa de amigos Resolveu comprar Um jornal Do outro lado da rua No término No término da travessia Ele foi atingido Pelo gol Não havia faixa De pedestres E ele tomou Os cuidados Para atravessar Mas foi atropelado O Borghetti Que barbaridade Que barbaridade É atropelado Perdi até a voz O cara Ela é atropelado Leva um pepino Entendeu No rabo E tem que pagar O próprio atropelamento Ficou Sem andar um ano Sem trabalhar Dois anos E teve que dar Um carro Para o cara Que atropelou O carro dele Cara Atropelou ele Para você ver Como é que está a coisa Hoje em dia O que é isso Meu Deus Para você ver Como estão as coisas Hoje em dia Quer dizer De repente Eu nem sei se causou Algum tipo de ferimento Ou não De repente até tinha Direito naquele tal Do seguro de pevate Que eles falam Porque a partir do momento Que a pessoa é atropelada E tem um ferimento Por mínimo que seja Ela tem direito No tal de seguro de pevate De repente até nem teve Esse direito E ainda teve que tirar Do próprio bolso É lamentável Essa história É realmente É inacreditável O cara É atropelado Atropelado Veja bem Ficou um ano Sem andar Dois anos Sem trabalhar E teve que pagar O cara Que o atropelou Para o mundo Que eu quero descer Vamos chamar agora Valmor Santos O homem Que comanda O show Das loterias Loteria Confira agora Na M1120 O show das loterias Com Valmor Santos Boa noite Aquele abraço Boa noite Para você Ligado aqui No plantão Da Mais Pessoal ali Da Comendador Roseira Pertinho da PUC Alô Seu Luiz Aumente o volume Do rádio Anote aí Quinto prêmio Cinco Quatro 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 Oito Cinco mil Quatrocentos e quarenta e oito Quarto prêmio Mais Oito Nove Três Meia dúzia Oito mil novecentos e trinta e seis Oito nove Três meia Anote aí Terceiro prêmio Dois Sete Cinco Um Vinte e sete Cinquenta e um Dois mil setecentos e cinquenta e um Mais Segundo prêmio da noite Vamos anotando Cinco Três Sete Um Cinquenta e três setenta e um Cinco mil trezentos e setenta e um Mais E agora o mais esperado É o que paga mais Anote aí Aqui na mais Primeiro prêmio Cinco Sete Sete Nove Cinco mil setecentos e setenta e nove Cinco Sete Sete Nove Mais A soma total Vinte e oito mil Duzentos e oitenta e cinco Dois oito ponto Dois oito cinco Agora você confere o repeteco Pra você que chegou atrasado Quinto prêmio Cinco mil quatrocentos e quarenta e oito Cinquenta e quatro Quarenta e oito Mais Quarto prêmio Oito mil novecentos e trinta e seis Oito nove Três meia Mais Terceiro prêmio Vinte e sete cinquenta e um Dois sete cinco Um Mais Segundo prêmio Cinquenta e três setenta e um Cinco mil trezentos e setenta e um Mais E o primeiro Cinco sete sete nove Cinco mil setecentos e setenta e nove Mais A soma Vinte e oito mil Duzentos e oitenta e cinco Dois oito ponto Dois oito cinco Está aí pra você os números da noite Lembrando que amanhã Quarta-feira Às onze e vinte e cinco Você confere a PT Amarelinha Catorze e trinta A edição da tarde E amanhã quarta-feira tem loteria federal do Brasil Alô Borghetti Aquele abraço Até amanhã Aquele abraço Um beijo na sua alma Bom Eu queria saber o seguinte Os deputados estaduais do Paraná Votaram hoje Uma lei Para baixar a tarifa do pedágio Nas rodovias paranaenses O projeto Vai deixar as concessionárias Sem obrigação de cuidar de estradas e sinais E sem pagar verbas e fiscalização Podendo com isso Reduzir o valor das tarifas Não sei se vai passar Vai ser Não sei se já terminou a votação Mas querem os deputados estaduais do Paraná Soberana Casa do Povo Quer baixar a tarifa O projeto é do deputado Hélio Ruschi Com apoio dos demais senhores deputados Vamos ver o que vai acontecer Marina Petri O Ministério Público Federal Quer a polícia militar e a polícia civil Longe das estradas federais Comissão de Essa aqui é de Lascais Eu não sabia Comissão de Constituição e Justiça Aprova essa comissão É do Paraná ou de Brasília? Essa comissão, Alborguete É do Paraná Do Paraná? Comissão de Constituição e Justiça Da Assembleia Legislativa do Paraná Aprova a regulamentação de festas eletrônicas No nosso estado Não fala festas raves, né? Mas só você botar rave vai dar um quebra-pau desgraçado Vamos lá Duas informações Direto do Departamento de Jornalismo da Rádio Mais AM 1120 No plantão da Mais Repórter Mais Marina Petri Repórter Mais O Ministério Público Federal Em Umarama Recomendou ontem Que policiais civis e militares Não façam rondas e blitz Nas rodovias municipais Estaduais e federais Que cortam a região de Guaíra E Umarama Em busca de elucidar crimes federais As atribuições para esses procedimentos São da Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal E Receita Federal Se a recomendação não for acatada Os atos poderão resultar em crime de prevaricação Ou de improbidade O Procurador da República Em Umarama Robson Martins Recomendou que os policiais civis e militares Permaneçam somente nas cidades em que estão lotados Ostensivamente ou não A não ser que tenha autorização expressa Para investigação de crimes estaduais O Ministério Público Federal Verificou que por conta dessas rondas Policiais civis e militares Constantemente deixam de trabalhar em seus postos Dentro das cidades Assim, acabam deixando de reprimir E investigar crimes de alçada estadual Roubos, furtos, sequestros relâmpagos Homicídios, estupros, entre outros Para fazer o papel da Polícia Federal Da Polícia Rodoviária Federal No combate ao contrabande e ao tráfico De acordo com o Procurador da República Em Umarama Isso é visível no número de prisões em flagrante Que eles têm acompanhado nos últimos anos Em Umarama, por exemplo Mesmo com o número reduzido Os policiais militares Estão constantemente na rodovia PR-323 Que é de Francisco Alves, Amaringá Abordando veículos, caminhões e motos Para reprimir o tráfico e o contrabando De acordo com o Procurador da República O quadro nessa cidade é caótico Pois diariamente ocorre Mas por que o Ministério Público não quer que a Polícia Civil e a Polícia Militar Combata o contrabando? Então, Borghetti, é isso que eu estou tentando explicar Olha só Eles estão querendo dizer que se eles forem para as estradas Vai falhar a prevenção da polícia nas cidades Então, que nem o Procurador disse Que Umarama Eles estão Os policiais militares estão constantemente na rodovia PR-323 Que é de Francisco Alves, Amaringá Então, quando eles vão para lá Para reprimir o tráfico e o contrabando Fica faltando segurança na cidade De acordo com o Procurador da República O quadro na cidade é caótico Pois diariamente ocorrem aproximadamente Dois ou três roubos e furtos Em residências e estabelecimentos O que ele disse que aumenta a insegurança Então, isso significa o que? Que os policiais estão saindo das cidades Para ir para as estradas E está aumentando a insegurança da população E o aumento de casos de crimes De assaltos dentro das cidades E o projeto de lei que pretende regulamentar as festas eletrônicas Passou novamente pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Pois durante sua votação plenária recebeu emendas Tendo sido todas elas acatadas pelo relator Na comissão É o deputado Artagão Júnior Que é do PMDB A primeira emenda estabelece Que além da fiscalização na entrada Haja a presença de cães farejadores Já a segunda emenda exclui do texto original As denominadas festas religiosas Ou os encontros musicais com fins religiosos Ambas as emendas foram apresentadas Pelo deputado Chico Noroeste O deputado Marcelo Rangel Apresentou emendas no sentido de determinar Aquelas que devem ser consideradas festas eletrônicas Ou popularmente conhecidas por raves Além disso, o parlamentar espera com sua emenda uma definição dos eventos eletrônicos Que serão regulamentados pela nova legislação Duas emendas tratam das realizações das festas eletrônicas Estendendo a permissão para pessoas físicas, clubes e outras entidades Desde que devidamente documentadas e respeitando as exigências da nova lei Que é a apresentação de certificações por parte do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar As empresas que descumprirem a legislação Ficaram sujeitas à multa no valor de 50 mil reais A matéria agora segue para a votação em plenário da segunda discussão Sendo aprovada e apreciada em terceira e redação final Na sequência, o texto ilegal segue para a sanção ou veto do governador Roberto Requião Olha, são 18 horas e 39 minutos agora 18 e 39 Uma quadrilha que fraudava concessões de benefícios do INSS O Instituto Nacional do Seguro Social Em cidades do Norte Fluminense Desviou parte do dinheiro irregular para campanhas políticas Informou a Polícia Federal O esquema desbaratado nesta segunda-feira Resultou na prisão de 31 pessoas Entre vereadores, funcionários do INSS Médicos e também advogados As fraudes eram praticadas desde 2004 E o valor desviado pode chegar a 30 milhões de reais Até o momento, a Polícia Federal contabilizou fraudes Que somam 11 milhões de reais De acordo com o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro Valdinho Caetano A prática já era comum na cidade de Bom Jesus Do Itabopoama Núcleo da quadrilha Ele estima que o número expressivo de pessoas Está envolvido no esquema O Ministério Público Federal Estima que até 10% da população de Bom Jesus Do Itabapoama Possa ter se beneficiado durante esta fraude A coisa era tão comum Que nas escutas telefônicas feitas pela Polícia Federal Um médico alerta a um político Que a prática era visível E que iria acabar em prisão Afirmou o delegado O esquema consistia Na concessão de auxílios doença E aposentadorias por invalidez A pessoas em condições de saúde normais Alguns dos envolvidos no esquema Trabalhavam em órgãos públicos da cidade Segundo Caetano O valor recebido de forma indevida Era repartido entre membros da quadrilha E os benefícios de forma irregular Além disso O esquema tinha viés político O dinheiro era desviado para campanhas E isso é um complicador Observou o delegado Quer dizer Não falta mais nada No nosso país A partir de hoje Não se assuste com absolutamente Mais nada Uma quadrilha que tinha Advogados Médicos Funcionário do INSS E até vereadores Quer o que, cara? Não quer mais nada, né? Deus que me perdoe O mundo realmente está perdido E como diria O Alborguete Pare o mundo que eu quero descer Olha, são 18 horas e 41 minutos Nós vamos a um breve Gino Intervalo Comercial E voltamos já já na sequência Fica aí E a propaganda é a alma do negócio Você já sabe A novidade é que agora Você tem um canal fantástico Para promover seu produto ou serviço Rádio Mais AM 1120 Falando para uma população De 3 milhões de pessoas Em Curitiba Região Metropolitana E parte do litoral A Rádio Mais AM 1120 É a melhor opção Para você divulgar A sua empresa Fale com o nosso Departamento Comercial Ligue 3382 1218 E vincule sua imagem A popularidade e seriedade Da Rádio Mais AM 1120 3382 1218 Rádio Mais Também para a sua propaganda Aqui é Bom Demais Vencer é uma escolha O sucesso é uma conquista FAMEC Cursos com conceito máximo Pelo MEC Ciências Contábeis Direito Turismo Administração Pedagogia Redes de computadores Vestibular de Inverno 2008 FAMEC Inscrições abertas Acesse FAMEC.com.br Barra Vestibular Provas dia 5 de julho Mais informações 0800 415881 Quem usa a cabeça Escolhe FAMEC Rádio Mais Mega Feirão do Maucele Forro plástico 10,35m² Piso Ideale 44x44 C4 Retificado 13,50m² Maucele Roubarão do Seu Razul 1178 Centro de São José dos Pinhais Fone 3682-2244 Lojas também em Paranaguá Rádio Mais A rádio que mais cresce em audiência em Curitiba e região metropolitana É Rádio Mais Vai Vai Aí Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Ligou Ligou Rádio Mais Autoescola Imperial em São José dos Pinhais oferece aos seus alunos e clientes cursos de inclusão de categoria A e B Aulas práticas Primeira habilitação Reciclagem para habilitados Direção defensiva E legislação de trânsito Dispõe de frota própria com 10 veículos novos Ônibus e motos Instrutores capacitados A Autoescola Imperial tem pista própria de moto Fale com a Sirlene Na Avenida Rui Barbosa 4765 Próximo ao Terminal Afonso Pena Na Zacarias Alves Pereira 955 Pertinho do Letran Está a Ana Cristina para melhor servi-lo Autoescola Imperial Comunica que em breve inaugura mais uma loja Autoescola Imperial Fone 3398-9357 Mais informação Plantão da Mais Os fatos mais importantes do setor policial Narrados em detalhes A verdade nua e crua do dia a dia do crime Plantão da Mais Primeira edição Com Geraldo Fantinati Alceu Valério Marina Petri E Jairo Nascimento Apresentação Anderson Aires Plantão da Mais Primeira edição Doe Sangue Doe Vida O Emepar estará atendendo os doadores de sangue Na rua Isabel Redentora 1629 No centro de São José dos Pinhais No dia 25 de junho No horário das 8h30 às 11h30 E das 13h às 16h30 As coletas de sangue são realizadas sempre na última quarta-feira de cada mês Com o objetivo de repor o sangue utilizado pelos pacientes atendidos no Hospital Municipal Dr. Atilio Talamine Rádio Mais A partir deste domingo O futebol vai ter mais emoção Mais Mais Na Rádio Mais Estreia da nova equipe esportiva Para acompanhar todas as emoções do Brasileirão 2008 Às 16h direto da Arena Atlético Coritiba Atlético Atlético Mais Coxa Coxa E para narrar a história do Atlético O locutor da torcida brasileira Jóxil de Oliveira Bola trabalhada pela esquerda O cruzamento foi feita A bola foi tocada de cabeça Para o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Rádio Mais Mais futebol Mais emoção Para mexer com a galera Na Rádio Mais Gol Comando Carlos Cassiano É neste domingo A partir das 3h da tarde Na Rádio Mais Aqui é bom demais Aqui é bom demais Você pediu? A Prefeitura de Piracuara cumpriu Nos últimos 4 anos Piracuara mudou E mudou para melhor Foram pavimentadas mais ruas Do que em toda a história da cidade E até o final de 2008 Serão 52 quilômetros de asfalto E 24 quilômetros de antipó E vem mais por aí Por isso fique atento ao circular A cidade ainda está em obras Para mudar muito mais Piracuara é uma nova cidade Um novo futuro Rádio Mais Sertão da Mais Sertão da Mais Bons negócios e boa música sertaneja Das 20h às 22h Sertão da Mais Só um mensageiro Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Pantão da Mais Com os carros alborguete Muito bem Tem gente que liga pra cá Que eu me odeia Eu não estou preocupado Se você gosta Ou não gosta de mim Deixe eu gostar de você Idiota Canalha Burro Vai procurar Vai procurar O advogado que é quadrilheiro Que já está na cadeia Está nas mãos da polícia federal Seu puto safado Você falar de família Mesmo que não seja a minha Mas uma família de outro Lava essa boca Seu ordinário Lá pro diabo que te carregue A polícia federal Prendeu E eu estou aqui Para defender As instituições Sérias Honradas Desse país Não sou eu Nem o Ricardo Nem a Marina Nem o Andros Nem o Carlão Nem o Jairo Nem o Fantinat Que estava com uma firma Dentro do HSBC Não somos nós Que montamos uma Uma empresa aqui Em São José dos Pinhais Para assaltar o povo Não somos nós Ah Não foi A polícia federal Prendeu 18 Por fraude Em títulos de crédito E o chefe da quadrilha É um advogado De São José dos Pinhais Então calha a boca Putos Canalhas Vai procurar O caminhão Donde vocês caíram Desculpe Viu o desabafo Me perdoe Mas não admito Que pessoas liguem aqui E ficam ofendendo Quem quer que seja Geraldo Fantinat Queria saber A história Do ladrão Que roubou ontem Um cidadão Na porta do banco E ainda deu um tiro Na vítima E hoje Nós narramos Isso aqui ontem Não foi? Não foi? Marina Você não deu essa informação Aqui? Fala aí Sim Você deu essa informação Aqui Agora hoje Apareceu mais vítimas Vamos ouvir O Geraldo Fantinat E o delegado Gil Rocha Tesseroli Geraldo Fantinat Doutor Gil Rocha Terceiro Delegado operacional Aqui da Força Roubos Doutor Ontem Nós tivemos um assalto Aqui no Augusto Estressa A vítima Foi inclusive Baleada na perna Por dois bandidos Os quais roubaram Quase nove mil reais Dinheiro esse Todo recuperado A pena acabou Prendendo o Domar Barbosa César De vinte e nove anos Morador Nasci Que é amaseado Esse indivíduo Já tem antecedentes Criminais E o senhor Inclusive Nesse momento Recebe aqui Mais uma vítima Doutor Exatamente Com a prisão Ocorrida ontem Através de uma Pronta intervenção Na polícia militar Nós fizemos o flagrante dele E já imediatamente Iniciamos as investigações Para apurar a participação dele Em outros crimes Bem como Apurar Quem seria O comparsa dele Nesse fato Ocorrido ontem E os trabalhos Já deram resultado Hoje Na identificação De uma outra vítima De um roubo Em circunstâncias Semelhantes Indivíduos Já com vários antecedentes Para a polícia Exatamente Pelo que indica Estava praticando Roubos Em saída de banco Uma prática Que nós temos Verificado Que tem ocorrido Com uma certa frequência E é onde nós temos Concentrado Nossas ações Para ver se Diminuímos Esse tipo de ocorrência Existe uma continuidade Nesse trabalho Investigativo Porque o trabalho Entre a polícia militar E a polícia civil Acho que é uma coisa Que realmente É muito importante E graças exatamente A esses trabalhos Investigativos Que o senhor Comentou Com a prisão Desse rodomar A gente consegue E vai conseguir Com certeza Elucidar tantos E tantos outros crimes Do mesmo modo Operante A vítima entra Faz o saque Muitas vezes Não existe um certo cuidado Que é necessário Dá muita bandeira Vamos dizer assim Saiu Quadras depois É abordada Muitas vezes até Ferida E roubada É exatamente Você frisou bem A gente gostaria De alertar a população E a gente tem verificado Que a abordagem Dos marginais Ela não tem ocorrido Já próximo ao banco Onde o dinheiro é sacado Os marginais Seguem a vítima Quando a vítima Acha que já está Longe do banco Já está relaxada Ela recebe A abordagem Dos marginais O que nos parece Que tem ocorrido Nesse caso Ontem É que a vítima Havia sacado Provavelmente Nós estamos verificando Isso Que ela havia sacado O dinheiro em outro banco E foi seguida Até esse banco Onde iria depositar O dinheiro Por isso foi abordada Antes que entrasse No banco E deixasse o dinheiro lá Então atenção Muito grande Não só no momento Em que sai do banco Com dinheiro Mas durante todo O trajeto E aí que reside O maior perigo Quando está chegando Em sua residência Em seu local de trabalho Onde pode abordagem O Domar Babosa César 29 anos Esse permanece Preso Ao do ar Enquadrante Com certeza Está preso A discussão Da justiça E agora Já está Respondendo Por mais um roubo Nas mesmas circunstâncias E as investigações Vão apontar Eventual participação Dele Até em outros delitos Agora Eu não sei Se vocês concordam Comigo Gente A semana O mês passado Parece que o Jair O Anderson O O Meu amigo Meu amigo De fé Meu querido amigo Alceu Valério Você comentou Ricardo Esse banco Onde esse cara Foi assaltado Aqui Esse senhor É o mesmo banco Em que a Pró-reitora Lá da Universidade É isso Marina Ela é pró-reitora Ela é pró-reitora Tinha o reitor E a pró-reitora Ela foi assassinada Porque ela sacou Um dinheiro E foi seguida Desse banco Aqui Onde esse senhor Foi baleado Isso E foi morta Na frente Da casa Agora Eu só não entendo Ricardo Como é que os caras Ficam Alguém bate Alguém deda Algum dedo duro Falou Ele vai sacar Tanto em grana Pega ele na porta Do banco Pega ele Mais pra frente Ah Não tem lógico Um negócio desse Ricardo Geraldo Fotinati Antes que você Fique nervoso Um assassino De 16 anos Se entregou A polícia E confessou Matei Para não morrer Delegado Jaime da Luz Geraldo Fotinati Doutor Primeiro Eu acho que é até difícil Ter uma explicação Mas o que está acontecendo Com a nossa juventude Porque o número De menores adolescentes Envolvidos Com assassinatos É uma coisa assustadora Com certeza Fotinati No caso Que estamos investigando Agora esperamos Que já seja encerrado Que é a morte Do Leandro William dos Santos O autor A princípio Trata-se de um menor De 16 anos E na versão dele Ele diz que Estaria sendo ameaçado Pela vítima E seria ele Dependente de drogas O usuário de crack Mais precisamente O fato que aconteceu No dia 17 Agora de junho Na rua Tijucas do Sul Região do Sítio Cercado 7 da noite Douglas 16 anos A razão principal Que é a motivação Do assassinato Envolve drogas Na versão do autor Com certeza Ele diz que é dependente Era usuário E estaria sendo ameaçado Por essa vítima Leandro William dos Santos De 35 anos Teremos uma averiguação Na sequência Para vermos A conduta De esse Leandro Se é uma pessoa Envolvida com Tráfico Com droga De alguma maneira Que constatemos A veracidade Das informações Do menor É constatada Essa informação dele Teremos como Verdadeira Essa informação E encaminharemos A ocorrência Para a delegacia Do adolescente Que determinará As buscas Após a análise Caso necessário A canção Do menor E o menor Inclusive Está sendo ouvido Nesse momento Em cartório Ele apresentou A arma utilizada No assassinato Não apresentou Até o momento Diz que teria Se desfeito Do armamento No local Mesmo Após ter desferido Quatro disparos Contra a vítima Teria ficado Assustado Se desfazendo Da arma ali O trabalho De delegacia De homicídio Está sendo realizado Apesar de algumas Dificuldades Que o senhor tem E não é privilégio Outras delegacias Também enfrentam O mesmo problema Falta de gente Falta do pessoal Mas a delegacia Tem dado uma resposta Satisfatória A população Nós temos procurado Trabalhar nesse sentido Com certeza Mas também Temos tido Um grande apoio Da imprensa Na divulgação Do trabalho E principalmente O apoio Da comunidade Com testemunhos Com informações Anônimas Que são passadas Rotineiramente E isso Com certeza Vem fortalecer O trabalho E a resposta Que nós precisamos Dar para a população Quando é da ocorrência Desses crimes de morte Ou mesmo De homicídio tentado Esses números Acheiam associar As autoridades O senhor principalmente Que hoje é o titular De uma delegacia Que investiga Crimes contra a vida Doutor A percentagem Das ocorrências Atendidas Apesar de terem crescido Com relação A população O aumento Da própria população Tem se mantido Dentro dos números De outros anos E o combate Tem sido também Contínuo Tanto pela delegacia Em conjunto também Com outras unidades E com outros órgãos Mesmo a própria Polícia Militar E outros órgãos Encarregados Da segurança pública Interessante a história Viu, Fantinati O cara matou Para não morrer Quem é que não mata Para não morrer? Se você vê a bala Vê o revólver Na tua cara Né? O que que é, meu filho? Vê o revólver Na tua cara Que se vá os anéis Mas que fiquem Os dedos Eu não quero que você goste De mim Deixe a Rádio Mais AM 1120 Gostar de você Deixe a nossa equipe De jornalismo Gostar de você Deixe eu gostar de você Boa noite E um beijo Na sua alma Os carros Alborguete Rádio Mais Informação Antão da Mais Opinião Antão da Mais Com os carros Alborguete E um beijo E um beijo E um beijo